Durante o período de junho e julho, que corresponde à época de verão, a maré tende a ser mais alta devido às características sazonais, o que pode gerar situações de emergências. Em entrevista exclusiva à Record Cabo Verde, o comandante da Polícia Marítima, Faustino Sanches, deixou alguns conselhos para prevenir esses riscos. Há períodos em que o mar é mais revolto e pode variar de acordo com a região, as condições climáticas e as estações do ano. Durante o verão, diferentes situações nas praias podem levar ao risco de afogamento, entre elas a congestão alimentar, disse o comandante da Polícia Marítima. Por isso, na mar, tem várias situações que fazem as situações de afogamento, ou desaparecimento no mar, ou a morte por afogamento. Eu não sei, mas não tem problemas de congestão, que é aconselhável sempre que a pessoa come, pelo menos, após a alimentação, e ter um período de descanso de pelo menos 3 horas. Tem muitas situações de afogamento, não tem outras situações que, independentemente de estar ou não em bom estado físico e moral, mas muitas vezes também não tem que evitar nada a muita distância. Porque nada anda a várias distâncias e pessoas podem se sentir conforto ou desconforto qualquer. E muitas vezes se eu sinto um caiambre, ou se eu sinto algum malestar, muitas vezes há pessoas, se eu sinto longe de terra, está tendo dificuldade na Chicanavó rápida. Para os banhistas que vão à praia em grupos, o comandante da Polícia Marítima, Faustino Sanches, deixou um seguinte apelo. Por outro lado, nós aconselho sempre pessoas que também indo à praia de mar, aconselhados ou acompanhados de crianças, ou menores, ou adolescentes, ou jovens, que podem rapidamente descurar, ou que têm noção daquilo que é o verdadeiro, situações anômicas que o mar, de um momento para o outro, poderá e volta a ser estado normal e pode alterar. Então, nós aconselho sempre que pessoas sejam sempre atentas no companheiro e à vista, sempre à vista do companheiro, para evitar dispersão e evitar desaparecimentos de um momento para o outro. E estando situações também de estado alto, o mar é alto no mar, respeitando a bandeira. Faustino Sanches garante que a Polícia Marítima tem estado a vigiar as praias com patrulhamento em terra e no mar. Neste preciso momento, nós temos embarcação nas ações e patrulhas, e nós temos pessoal tanto em terra, a piada, e nós temos pessoal também na auto, em meio de auto, nas viaturas, também percorre toda a área de Orla Marítima, tanto de lado, de áreas adjacentes e de Caracas, de uma forma geral, neste momento. E nós temos embarcação de lado, mas de lado do mar, nós temos sempre embarcações e muitas vezes também jet ski. O comandante da Polícia Marítima finalizou reconhecendo que ainda é necessário reforço de segurança nas praias de mar. A fim de trevar algumas tragédias que têm estado a conhecer os mares de Cabo Verde, principalmente na época de verão.